Dentro de uma hora eu serei o rei da floresta Vida longa ao rei Se eu fosse o rei da floresta O tal, o bom, o rei Eu dava um show na floresta Com meu centro de prata de lei E seguia o deus ao soltar a voz Com meu rô E mais rô Com meu sorria E eu lançar assim Meus bemões sem fim Emoção sem par E o mistério ao ar Toda glória que eu sonhei Eu Eu O rei Meninos correndo assim de mim Macacos se inspirando em mim Pra bancar os tais dentre os animais O amor da que eu lancei Eu 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 Amém!